A primeira coisa, nós precisamos pensar sobre o reino de Deus quanto a sua natureza, quanto a sua essência. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas geralmente quando na teologia convencional se fala sobre o reino de Deus, e mesmo hoje se você perguntasse a algum teólogo, ou se você lesse algum manual de teologia, como quem procura saber o que era o reino de Deus, você vai encontrar uma resposta muito simples, e chega até mesmo a ser simplória, porque quando se pergunta o que era o reino de Deus, hoje, logo todos dirão em uníssono, em uma só voz dirão, o reino de Deus é a igreja, é a igreja que é o reino de Deus. E ponto final, e aí cada grupo, cada denominação, cada igreja local, nessa concepção, que ainda que esteja correta, vamos compreender onde está o acerto desse conceito de que a igreja é o reino de Deus, somente, talvez, na próxima mensagem ou na outra. Mas é uma visão muito reduzida acerca da verdade. O reino de Deus não pode ser a igreja, porque se for exclusivamente, ou única e exclusivamente a igreja, aí a pergunta que surge é, e quando não havia igreja, o que era o reino de Deus? Não é verdade ou não? Porque a igreja tem, historicamente falando, dois mil anos. Ou seja, ela nasceu em Cristo, no Cristo histórico, com a sua morte e ressurreição, e então a sua ascensão, no dia de Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, foi inaugurada a igreja, e começa a história da igreja. Então, se alguém disser que o reino de Deus é a igreja, se esta é uma resposta exclusiva e reducionista, eu pergunto, e antes da igreja, o que era o reino de Deus? Não havia reino de Deus? Ora, certamente havia reino de Deus. Mas aí, uma pessoa mais esclarecida dirá, não, mas antes da igreja, o reino de Deus, era a nação de Israel. Ah, muito bem, então a nação de Israel é o reino de Deus. A nação de Israel nasce, vamos buscar lá na semente, nasce em Abraão. Abraão é o pai da nação de Israel. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou doze filhos, dos quais veio a nação de Israel, vieram as doze tribos de Israel. Aí eu pergunto, se o reino de Deus foi o povo de Israel, e é hoje a igreja, e antes de Abraão, o que era o reino de Deus? Não havia reino de Deus? Ora, certamente o reino de Deus é um reino eterno. O reino de Deus é um reino de Deus.